E aí, já imaginou instalar um painel solar no espaço, enviar essa energia direto para a Terra? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como uma nova tecnologia que está em desenvolvimento pode simplesmente revolucionar toda a indústria da energia solar. Fala meus amigos, tudo jóia? Sou o Lucas Freitas. É justamente isso que você ouviu. Se essa tecnologia der muito certo no futuro, pode ser que essas usinas de energia solar fotovoltaica que estamos acostumados a ver por aí, deixarão de serem instaladas em solo para serem instaladas no espaço. Essa ideia já circula há tempos entre cientistas e pode estar cada vez mais próxima de se tornar realidade. Ao invés de instalar painéis solares na Terra, por que não instalar painel solar próximo do Sol e enviar essa energia direto para a Terra? Bom, provavelmente você já sabe que a energia solar funciona da seguinte forma. Você tem um painel solar que você instala em um solo ou você instala em um telhado. A função do painel é receber a irradiação solar, os raios solares. No painel existe ali a célula fotovoltaica que é o principal elemento capaz de transformar essa irradiação solar em energia elétrica. Só que temos um problema que ainda não conseguimos resolver, que é a dependência que temos da luz do Sol. Como já sabemos, tem dias que o Sol não aparece, tem nuvens, tem dia que está chovendo. Então, nesses momentos ali que o clima está bem complicado, é muito difícil gerar energia solar por causa da instabilidade do clima. Outra coisa é que não é possível gerar energia à noite por conta da escuridão. Por isso que levar painéis solares perto do Sol, onde temos ali a presença da luz solar de forma constante, ajudaria a resolver esse problema. Apesar de dizer que é uma tecnologia nova, a ideia é bastante antiga. Ela surgiu em 1920 pelo cientista Russo, que eu não sei te falar o nome aqui, mas está o nome ali na tela, e lançou a ideia pela primeira vez. Mas essa ideia só ficou popular em 1941, quando um escritor Isaac Asimov lançou um livro falando sobre essa ideia. Principalmente no livro ele descrevia um sistema na qual existiria uma estação de energia em órbita, que forneceria eletricidade aos planetas por meio de micro-ondas. Atualmente, a SpaceX já trabalha com uma constelação de satélites para oferecer serviços de internet com o projeto Starlink. Especula-se que esse tipo de tática pode ser usada de uma forma adaptada para gerar energia elétrica usando a energia solar. Desde então, estamos passando por uma espécie de uma corrida no desenvolvimento dessa tecnologia. Em 2021, o governo do Reino Unido produziu um relatório. E nesse relatório, ele propunha ali o desenvolvimento de uma estação de energia solar espacial, que iria necessitar ali de uma estrutura de 1.700 metros de largura, o que é mais que o dobro da altura do maior prédio do mundo, que é o Arranha-Céu, que é o Burj Khalifa. Além disso, teria ali um peso de 2.000 toneladas e teria que orbitar a Terra numa altura de 35.000 quilômetros. Como essa estrutura é muito grande, seria impossível lançar toda essa estrutura ao espaço de uma vez. No relatório, apontava-se a necessidade de fracionar essa estrutura. Seria lançada no espaço milhares de peças do tamanho de um computador doméstico. A grande estação seria montada por robôs programados para isso. Uma vez pronta toda a estação, essa estação seria composta por dois espelhos gigantes que iriam refletir a luz na direção dos painéis solares. E a energia gerada seria então transmitida para a Terra usando ondas de rádio de alta frequência, desenvolvido para minimizar a perda pela transmissão. Por fim, a energia seria capturada usando ali um receptor na Terra que seria ali um conjunto de antenas que iria formar uma espécie de uma rede de pesca composta por uma série de antenas. Essa rede de antenas teria que ter ali um tamanho de 2.000 campos de futebol. Já na China, existe um plano aí muito ambicioso de ter uma estação espacial de energia solar já em funcionamento até 2050. Seria com certeza o primeiro país do mundo a fazer isso. O plano foi anunciado em 2019. Desde então, os chineses já iniciaram teste para determinar a melhor maneira de transmitir essa energia solar para a Terra. O detalhe de como essa tecnologia chinesa funciona não foram divulgados. Mas falam-se que esse projeto teria a capacidade de gerar 2 gigawatts de energia elétrica ao ano que superaria a capacidade das maiores fazendas solares terrestres capazes de produzir apenas 1,8 gigawatt ao ano. Como já sabemos, vivemos num mundo onde a disputa comercial e tecnológica se torna cada vez mais acirrada. Como a China desenvolvendo tecnologias de ponta deixa os países ocidentais cada vez mais desconfortáveis. Com o posicionamento da China em torno desse tema, com certeza dá início a uma nova corrida espacial. Só que agora a busca é por energia elétrica. Do outro lado também temos as empresas SpaceX, do famoso Elon Musk, a Blue Orange, do Jeff Bezos, a Virgin Galactic, do Richard Benson. Ou seja, que estão tentando tornar as viagens espaciais mais baratas e acessíveis. É lógico que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, essas empresas, em algum momento se conectam com as tecnologias que terá necessária para fazer com que desenvolva fazendas espaciais de energia solar e para que a gente consiga solucionar a demanda energética elétrica da Terra. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião. Será se realmente a China vai conseguir fazer esse projeto em 2050? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!